A Rose encheu o tanque do carro e na hora de pagar teve uma surpresa. Ela gravou esse vídeo aí indignada. R$ 147,49. Olha o preço que está aqui, R$ 2,46. Faça as contas aí e vê a roubalheira. A Rose estava me contando que essa não foi a primeira vez que ela fez o cálculo na bomba e viu que realmente o preço estava maior do que devia estar, não é isso? Com certeza, já é a terceira vez que eu abasteço no posto e dá uma diferença de R$ 20,00, R$ 30,00 na hora que eu faço o cálculo aqui na calculadora. Eu peguei uma calculadora aqui para a gente refazer essa conta. Olha só, a Rose abasteceu 49,64 litros. Você está vendo essa imagem aí na tela agora. A R$ 2,46. O preço total é R$ 122,11. Só que aí, gente, olha o preço que estava na bomba. R$ 147,23. Uma diferença de mais de R$ 20,00, né, Rose? Deu uma diferença de R$ 24,82 na hora de pagar. Essa vez foi R$ 24,00. Na outra que eu abasteci, deu uma diferença de R$ 20,00. O cupom fiscal mostra a diferença que ela teria que pagar. R$ 24,00. Depois de eu reclamar, olha aqui. Depois de reclamar, eu vou passar o cartão aqui e vou pagar R$ 122,00. Fomos ao posto e procuramos pelo gerente. Você sabe se o gerente do posto está por aí? Está não, parceiro. Essa funcionária disse que foi um erro do frentista. O combustível foi colocado errado. Ela pediu o combustível comum e o frentista, acho que é novato, né, não colocou o combustível errado para ela, foi coletivado. Mas a gente corrigiu e deu o desconto para ela, né? A Rose foi à polícia fazer ocorrência. Ela disse que essa situação serve de alerta para todos. Gente, por favor, faça o cálculo, porque nós estamos sendo lesados. Em cada abastecimento, em cada enchimento do tanque, dá uma diferença de R$ 30,00. E essa eu passei aqui hoje porque já é a terceira vez e eu não quero deixar isso impune. A gente precisa realmente fiscalizar, a gente precisa correr atrás dos nossos direitos. Obrigado. Obrigado.